Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer esse lindo pano de prato. Espero muito que vocês gostem do vídeo, e se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve. Vamos aprender? O pano de prato que eu vou decorar é um pano de prato com o tecido conhecido como pé de galinha. Cortei a tira com 15 centímetros de altura, e a largura acrescentei 2 centímetros a mais, em cada lateral. Para costurar o coração, cortei a medida de 15 centímetros por 15 centímetros, uma vez. E pra fazer o fundo, a medida de 11 centímetros por 11 centímetros. Na mesma largura do barrado, cortei o bordado inglês e também o passa-fita com a fita de cetim. No quadrado 15 por 15 centímetros, vou fazer o desenho no formato de um coração. Pra facilitar, eu fiz primeiro o desenho em uma folha, e vou passar, com a ajuda de um lápis, para o tecido. Se você não consegue fazer desenhos à mão livre, você pode imprimir na internet e passar pro tecido. O tecido do barrado, dobro ao meio, vinco na dobra, posiciono o meio do coração em cima da marcação, lado direito com o lado direito do tecido, alfineto pra não sair do lugar. Na máquina de costura, passo uma costura ao redor de toda a marcação. Corto na parte interna do coração, tomando bastante cuidado pra não cortar os pontinhos da máquina de costura. Para não repuxar na hora de desvirar, eu dou piques ao redor de todo o coração, tomando bastante cuidado pra não cortar os pontinhos da costura. Viro, arrumo certinho o biquinho de todo o tecido. Se você preferir, você pode passar no ferro de passar roupa, pra poder vincar certinho o coração. Pra fazer o fundo do nosso coração, vou posicionar o quadrado que cortei na medida de 11 cm por 11 cm. Arrumo certinho pra poder pegar todo o tecido na hora de costurar, alfineto pra não sair do lugar. E se você gosta de vídeo com modelo de plano de prato, aqui no canal tem uma playlist com vários modelos diferentes, um mais lindo do que o outro, confere, tenho certeza que você vai gostar. Passo uma costura bem na beiradinha, para poder pregar o tecido de baixo. Passo uma costura bem na beiradinha, para poder pregar o tecido de baixo. O lado avesso é onde fica as dobras do tecido. Dobro duas vezes a lateral do bordado inglês, para o lado de baixo. Deixando rente na lateral do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Quando chegar na outra lateral, dobro duas vezes a lateral do bordado inglês, para o lado de baixo. Deixando rente na lateral do pano de prato. Começo e finalizo a costura sempre com um pequeno retrocesso. Com o lado avesso do pano de prato, ainda para o lado de cima, posiciono o tecido do barrado. Com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo. O bico do coração, eu posiciono para o lado da barra do pano de prato, para ficar certinho na hora de desvirar. O excesso do tecido, eu dobro para o lado de baixo do pano de prato, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Quando chegar na outra lateral, dobro o excesso para o lado de baixo do pano de prato. Viro, viro, arrumo o bordado inglês, passo uma costura sob o tecido com a distância de um pé de máquina. Arrumo as laterais do tecido para ficar rente à lateral do pano de prato. Dobro também, aproximadamente, um centímetro da parte de cima ao freneto para não sair do lugar. Passo uma costura nas laterais e também na parte de cima. Passo também uma costura nas dobras do bordado inglês. Corto em bico o passa-fita, dobro aproximadamente um centímetro, deixando rente na lateral do pano de prato, posiciono sob a dobra do tecido. Passo uma costura nas laterais, na parte de baixo do passa-fita. Quando chegar na outra lateral, corto em bico, dobro o excesso, deixando rente na lateral do pano de prato. Para poder virar nos cantinhos, eu sempre deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho e continuo costurando. Volto fazendo a costura na parte de cima do passa-fita. Para não desfiar a fita de cetim, eu passo rapidamente o isqueiro nas pontinhas, faço o lacinho e já tá pronto o pano de prato. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre tô postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo! Um beijão e até o próximo vídeo!